Ei! 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 Ahahahahaha! Ahhhh! Deixa eu te dar aqui! Solávio, você tem sorte porque a música acabou? Sério? Se a música não terminasse... Sério? Senta-te aqui! Uau! Não podia dançar o tempo todo! Solange! Senta aqui! Hoje eu vou ficar aqui ao teu lado! Obrigado! Boa tarde! Bem-vindos! Já chegamos! Esta é o Medinangola, edição de sexta-feira. Bem-vindos! E abrimos assim com essa energia boa! Uma energia contagiante da Solange de Nery! Solange, bem-vinda! Muito obrigada! É tão bom receber daqui o programa! Eu já estava com saudades! É verdade! Já há algum tempo que não vinhas ao programa, né? É verdade! Me esqueceram por quê então! Só alguns meses eu não sei por quê! Miguel! A culpa é do Miguel! Me esqueceram por quê? O Miguel! Realizadores! Produtores! Me abandonar por quê na pobreza, meu Deus! É o Miguel! 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 Já nos encontramos lá fora, ele sabe! Tava em fuzilamento espiritual pra... Muito bem! Solange, conta as novidades! Estou com muita vontade de saber como é que estás! Como é que estão as coisas! Estás a preparar alguma coisa! Por acaso, 2023 está indo embora, né? Falta um mês e qualquer coisa! 2023 está indo embora, Giovanni! Mas a Solange está aí a preparar umas coisas boas pra esse ano já, infelizmente! Deixa eu dar aqui o coordenado! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Deixa eu dar aqui! Ah, eu tô bem maquilhada, meu Deus! Tevezinho! Tevezinho hoje exagerou até na maquilhagem! E estás tão gira, Solange! Obrigada! A Solange, ela mete aqui um sapato dela tão bonito, ela fica tão linda, mas a música dela, a energia que ela tem não dá, não é possível! Enquanto ela limpa aqui a transpiração por causa do movimento, quero recordar-lhe as nossas redes sociais, Made in Angola TV Zimbo no Facebook, no Instagram é MiaTVZimbo! Eu repito, Made in Angola TV Zimbo é assim no Facebook, no Instagram é MiaTVZimbo! Ou se preferir pode também visitar a minha rede social que é Giovanni Comandala underscore oficial, eu repito, Giovanni Comandala underscore oficial, vai para lá para a gente interagir um bocado! Quero também recordar o nosso YouTube, TV Zimbo Programas, com esse YouTube você encontra todas as maravilhas, tudo o que nós vivemos diariamente aqui, você acaba lá encontrando no nosso YouTube. Agora, uma novidade boa, se aproximam as festividades, na verdade já estamos na forja das festividades, TV Zimbo 15 anos, ok? E este ano nós estamos a levar a cabo o slogan, Juntos Fazemos História! Porque é na verdade isso que é a TV Zimbo nestes 15 anos, e você pode participar, você que é angolano ou não, sabe que a TV Zimbo, desde que chegou até aqui, somos realmente a televisão que mudou a televisão, esteja atento, vai acontecer muitas novidades, estão a chegar aí algumas estreias, está a chegar um conjunto de coisas que certamente você não pode perder e será muito boa para si, ok? Então, esteja atento para conviver conosco. TV Zimbo 15 anos, no próximo dia 14 de dezembro, a TV Zimbo completa o seu 15º aniversário. Bom, agora, Sr. Solange, estava a dizer, o ano está a ir embora, mas nesta altura estás concentrada a fazer alguma coisa. Sim, na verdade eu, durante esses anos todos, sempre fui aquela pessoa que deu tipo, já, empurrão, força aos projetos das outras pessoas, mas este ano está a terminar com muita garra, com muita alegria. Na verdade eu sinto que cumpri propósito na vida de muita gente, participei em vários concertos, participei em músicas de muita gente, aconselhei em off muita gente. E então, próximo ano eu venho com coisas novas, mesmo. Ok, ok. Eu já estava a falar, mas vocês, a música, a raiva na cara do Idelmo, vos pesquei. Vos pesquei. Eu mando uma música assim. E aqui dentro, Solange, deixa eu te dizer, toda a gente ama essa música. Mesmo, toda a gente. E a Solange vai cantar, qual música? A raiva vai estar lá, já pronto. E aí, eu sempre, eu, 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 quando passei por queimadura do primeiro, segundo, terceiro grau, eu disse assim, uau, Deus, eu não quero escrever uma música que as pessoas vão me ouvir cantar e me sentirem em pena. Então, só perceber, tipo, um testemunho de pena, não. Eu quero mesmo louvar a Deus ao ponto do inimigo olhar e falar, meu Deus, o que que eu posso tramar para o próximo, próximo ataque a essa mulher? Então, eu quando canto a música, a raiva na cara do Idelmo, as pessoas testemunham, Giovanna. Mulheres casadas que passam por dificuldade, testemunha. Mulheres casadas, homens que passam por lutas, testemunha. Tanto que quando eu fui no Brasil, eu tive medo. Essa coisa, ao invés de não, não, de não estar insegura com aquilo que você faz, eu cheguei, eu olhei para o ambiente, o tipo do culto, era tudo assim, música lenta, conforme chamava adoração. E alguém me disse, olha aqui, não pode se cantar muito música agitada. Porque sabe, tu veste de África. E para nós aqui, tudo que é agitação, significa tipo candomblé, essas danças aí, tradicionais. E eu fiquei com medo, Giovanna. Era mesmo um inimigo a me travar. Ok. Mas eu depois, levantei, cantei, eu acho que eu cantei a música como usa, que a igreja apladiu, a igreja louvou, adorou. Eu quando desci, a parte da pastora, que eu chamava de minha mãe, disse, Solange, eu não te chamei a Angola para tu vir cantar nossas músicas. Eu te conheci, aquela Solange que eu vi em Angola e tirei de Angola para Brasil, essa Solange que eu queria, ai meu Deus, eu não queria ser outra coisa. Fui logo buscar uma música em Kikongo, porque os brasileiros pensam que Lingala também é uma das nossas línguas. Ok. É um exercício, estava dizendo, não, Lingala também é uma língua de África, mais do Congo, democrático. Democrático, ok. E eu cantei, Yesu en amoyo, hallelujah. Era a minha primeira música, gravei em 2008. Ok. E a igreja ficou assim, o que ela está cantando? Isso é Kikongo. O que a gente faz? Você só grita, aleluia. Mas o que a música está dizendo? Jesus morreu, ressuscitou. Então, vamos lá. Yesu en amoyo. Você tem que ver os brasileiros, hallelujahs. Vem meu fulho, hallelujahs. E aquilo foi, e a pastora disse, é isso que eu queria que você trouxesse aqui. E quando eu cantei a música, a raiva na cara do diabo, tinha duas mulheres no culto, vieram até mim, me pegaram assim nas pernas e disseram a Solange. O meu marido pediu o divórcio. E outra disse, meu marido disse para minha cara, que eu vou viver com outra mulher. Hoje mesmo eu disse, Deus, se não falares comigo aqui nessa conferência de mulheres, eu vou tirar a minha vida. Opa. Foi assim. E quando eu ouvi essa música, a tua vida é raiva na cara do diabo. Ai meu Deus, não é raiva, agora é soco na cara do diabo. E aquilo ficou. Subiu os desgostos e ela buscaram. E aí muita gente tem sido abençoada. Pessoas que não, Solange, eu já não queria viver. Perdi pai, perdi a mãe, já não tinha esperança, não tinha emprego. No dia que eu ouvi essa música, percebi que a minha vida é raiva na cara do diabo. É verdade. E depois, deixa eu dizer, tu realmente, Solange, és uma mulher de Deus. Obrigada. Quem se aproxima, quem fica perto de ti, consegue sentir a tua energia boa. Obrigada. E é uma coisa que eu amo imenso, sempre que nos cruzamos, sempre que nos encontramos, a tua energia está sempre lá. E eu imagino, mas que mulher é essa, meu Deus? Uma energia que nunca mais acaba e realmente a graça faz isso, né? Essa energia que todo mundo quer matar, Giovanna. Não, mas eu vou confiar. Eu quando me encontrei com o reverendo Panza, em memória, eu representava o legado da Assembleia de Espírito de Costal. Giovanna, um senhor que não me conhecia, não sabia da minha história. E o chocolate natural, éramos namorados. E ele fala assim, era já para a benção final do culto. Ele fala assim no reverendo, a minha noiva é cantora. A tua noiva é cantora, chama aqui. Canta um bocado, canta aí um pouco, vai ficar no segundo culto. Giovanna, quando eu canto no segundo culto, isso foi em 2013, 2014, quando eu canto no segundo culto, ele fala assim, eu tenho encerramento de jejum no 11 de novembro, você é minha convidada especial. Tanto que veio um pastor, eu disse assim, não! Pai, eu vou trazer os músicos renomados do gospel angolano. Ele disse, não, eu quero essa menina. E era uma menina que não tinha nome. Imagina vindo de cabine, ainda estava aí a estranhar muitas coisas. Ele disse, a minha convidada especial. Então, eu hoje paro e falo, aquele senhor viu alguma coisa. Eu acho que se eu não teve tempo de falar alguma coisa da parte de Deus, ele viu alguma coisa. Por quê? Porque houve um culto, quando um pastor veio e disse assim, não canta música agitada, o reverendo não gosta. E eu também fiquei com medo. Quando acabei de cantar, saí no fim do culto, ele disse, por que você cantou assim? As pessoas, Giovanna, olham para mim e me julgam. Não, ele não tinha cantado assim. Essa sou eu. Exatamente. Essa é a Solange de Neiro. Um, mas Deus vai lhe usar chorando. Um, mas Deus vai lhe usar sentada. Um, mas Deus me usa assim. Exatamente. E olha que eu não mudo por nada. Onde eu saia até onde estou. Não, não mudo por nada, Giovanna. E essas coisas tem algo muito especial, porque Deus quando levanta alguém, cada um tem uma graça especial. Então não temos que ser iguais a A, B ou C. É a nossa identidade, é aquilo que nós somos, que fica patente, não é? É verdade. Aliás, mesmo aqui, o pessoal sabe a forma como eu gosto de fazer televisão. Para quem realmente aprecia e gosta de televisão, percebe que eu tenho um jeito que é o meu jeito. Eu não posso ser igual a A, B ou C. Sim. Então tem que fazer. E é exatamente para isso, que as pessoas gostam, que as pessoas apreciam. Quando nós, e eu que acontece muitas vezes, tu tens uma energia, tens uma alegria. E há pessoas muitas vezes, por inveja, querem que você seja outra pessoa, porque não querem que vocês... E olha, Giovanna, eu quando cheguei em Luanda em 2013, conheci pessoas que diziam assim, ah, essa coisa de cantar é mundano. Ah, essa coisa de cantar na igreja é mundanismo. Eu não conheço portar uma discoteca. Eu não conheço como é o sabor de uma bebida alcoólica. Eu não conheço tudo o que eu faço, inspiração de Deus, aonde Deus me tirou, celebro esse Deus. Amém. E então, muita gente que criticava ontem está fazendo como eu. Já. Há cinco, seis anos atrás que estou em Luanda. Ah, não, eu dançar não. Essas coisas irão sempre no mundo. Hoje, consegue, já fazem até, fica tipo quase Kuduro. Já fazem coreografia, né? Você olha para a música e fala, mas isso aqui não é house, isso não é Kuduro que está fazendo. E aí, então já vi, a pessoa que muito te critica hoje, quer ser como você amanhã. Exatamente. Quer ter as coisas que você já ganhou amanhã. Exatamente. Só que não tem, é teu fã, assim, é oculto, nas escondidas e não consegue revelar. Então, nós estamos a perceber, tem gente também que quando nos critica, fala tanto de nós, você olha para ele, veja ainda como é que ele está, às vezes psicologicamente não está bem. Então, a única maneira é mesmo atingir, lançar pedra. Então, a cada dia que passa a tu aprender. E aí, por isso mesmo, Solange, vamos fazer assim, eu quero estragar aqui um bocado as coisas, ao invés de me dar-se uma onda estragar aqui. Meu Deus. Fazemos assim, Solange, não cantas ainda, vamos fazer uma curta pausa. Sim. Quando voltamos, conversamos mais um bocado disso. Isso. Para causar mais inveja. Certo? Então, pessoal, segura aí. Vamos fazer a nossa primeira pausa, quando voltarmos a mais conversa com a Solange. Ela vai voltar a cantar para nós também. E claro, está a contar as outras novidades. Já está a gravar várias músicas, vamos querer saber se tem participação de colegas, se não, daqui a bocado. Hoje são 17 de novembro de 2023 e marcamos presença. E na parte anterior estivemos aqui numa conversa agradabilíssima com a querida Solange de Neri. Ela que tem muitas novidades. Mas você pode, nesta altura, escrever para nós através do nosso Instagram. MiaTVzinho, vem para lá, escreva. Se quer desejar alguma mensagem especial à Solange, pode o fazer também. A nossa mídia digital está atenta a isso e certamente vai passar aqui a mensagem para que nós possamos ler a sua mensagem, ok? Então, esteja atento para isso. Agora, Solange, uma coisa que estávamos a falar e eu gostei. O próximo ano, tu sonhas o quê? Meter uma... Como é que se diz? Uma single? Um projeto assim maior? CD? Qual é que é o plano? Não, CD. Próximo ano, quero tirar algumas músicas promocionais. Ok. E tirar o CD também. Tirar o CD, sim. A gente vê em outros países artistas que em cada ano lançam, lançam. Mas nós aqui ainda temos dificuldade do povo assim, paulatinamente, ouvir música. E ainda bem, eu quero falar sobre isso. Nós do outro dia tivemos aqui alguns artistas, nomeadamente o Presidente de Gasolina, Fada Mac e o Kelly Silva estavam aqui. E falamos assim um pouco, não minto, foi no dia que recebemos a equipa do Emiliano Lázaro. Esteve cá alguns artistas. Onde falamos dessa questão de viver com dignidade da música gospel. E eu gostava de ouvir a tua opinião, Solange. Vives com alguma dignidade no mundo gospel? Ganha-se pelo menos o suficiente porque tu és mãe, tu tens família. No mundo gospel ganha-se alguma coisa de facto para se viver com dignidade no mundo gospel? Olha Giovanni, é assim, desde que eu canto para Deus, eu me auto sustento com aquilo que eu recebo. Ok. Eu acho que a diferença é tipo estipular o preço do caché, posso assim dizer. Ok. A grande diferença às vezes que até hoje nós ainda estamos em debates, é isso, sim. O que acontece às vezes, o que nos faz assim muita confusão, é que nós temos um problema às vezes no gospel, que quando um artista diz que por exemplo, 200 mil quanzas no caché só tem que ser aquele preço. Eu ainda acho que existem igrejas que não tem condições para tal. Há igrejas que você vai investigar, vai ver que não, esse pode. Mas há igrejas que você vê, o povo tem sede, tem vontade de ouvir aquilo que Deus tem te dado por intermédio da música. Aham. E vou te dizer Giovanni, há igrejas que ligam para nós e falam assim, nós queremos tanto irmão Solê, mas só temos 15 mil quanzas. Queremos tanto irmão Solê, mas só temos 30 mil quanzas. Ok. Do jeito que as pessoas já ligam para uma atividade e pedir uma cantora, quando já vem implorar desse jeito, eu ainda tenho uma sensibilidade com a minha equipe de não dizer tipo, não, não vamos. Eu ainda vivo nisso. Sem os outros artistas. Ok. Eu ainda vivo nisso. Eu acho que é esse lado que ainda eu continuo a trabalhar com o meu esposo. As pessoas perguntam qual é o segredo de manter. Eu saí de Cabinda em 2010, 2012, estou em Luanda desde 2014 até hoje. Giovanni, eu fujo agendas. Eu é que fujo e digo não, não vou ali. E não é porque a questão de que a Solange não cobra caro, não. É mesmo sempre na essência do trabalho que a gente faz, o respeito pelas pessoas, sensibilidade também no povo de Deus que nos precisa em suas igrejas. Essa é a grande diferença. Agora, quando se tem também uma produtora que investe, uma produtora que investe num artista, cuida das músicas, dos videoclipes, cuida da imagem do artista, aí a produtora já tem a sua própria política de trabalho. Essa é a diferença. Ok. Eu acho que nós que trabalhamos assim com os esposos, temos uma equipe já focada, já temos feito um trabalho, aliás, desde 2014 até agora. Ah, exatamente. É muito tempo. Eu comecei a pisar aqui nas... É muito tempo. A gente que pergunta, mas quem é teu empresário? A tua equipe, tu tá aí. Tem gente que tá na beca, eu tô aqui na frente. Mas, Solange, qual é o segredo? Eu encontrei pessoas que vão fazer muito sucesso na capital. Mas perguntam, Solange, qual é o segredo de manter sempre? Solange dener. E isso é que acaba criando também muitos problemas. Solange dener. Solange dener. Solange dener. Solange dener. E eu falo, a estratégia de trabalho também facilita. É verdade. O artista, por exemplo, a diferença de um artista que está na produtora e que trabalha assim em particular, a produtora vai exigir, vai dar algumas cláusulas. O que mais a produtora faz é que é fechar o artista, para o povo ter sede e vontade de eu ter o artista. Já o artista que não está assim numa produtora, mas tem uma equipe criada, trabalha para também de forma a manter o nome. Se não ficamos como? O artista começou, faz muito sucesso, está numa produtora, dois anos desapareceu. Exatamente. E uma das coisas que a gente vê no mundo gospel é nós, que é Angola, é isso. O artista está numa produtora há dois, três anos, quase já não se sente nada. Já não se ouve dele. Mas eu digo sempre, o sucesso é o quê? O sucesso é você manter. Hoje fazes, amanhã fazes, amanhã... Não, mas música que está a tocar é bom, está a tocar, impacta as pessoas. Mas o que faz você manter? A política de trabalho. A humildade pelas pessoas. O respeito pelas pessoas. Não escolher não. Que igreja eu vou? Vou na igreja mosaicada, não vou na igreja mosaicada, por exemplo. Há igrejas que a gente atende, Giovanni. Tu quase choras. Vê como esse povo te clama, quer louvar. Apenas um toque, todo mundo. Queremos louvar. Mas você vê para as condições da igreja, artisticamente, você não consegue. Artisticamente, você com uma equipe muito dura vai dizer não, aqui não. A Solange não pode pisar aqui, a Solange não. Esse povo não é de nível da nossa cantora. Mas como adoradora de Deus, tu olhas e dizes não. Eu sou missionária na obra do Senhor. Exatamente. O Senhor me chamou para isso. Então, quando eu penso, imagino onde o Senhor me resgatou. Não. Às vezes eu digo, vamos. Sim, senhora. Bonito, bonito. Estas palavras da Solange de Neri. Vamos fazer uma brincadeira? Sim. Gostas? Podemos fazer uma brincadeira? Obrigada. Uma brincadeira boa é o nosso emojica. Vou lhe explicar como é que funciona. O emojica funciona da seguinte maneira. Nós lá no WhatsApp temos vários emojis que nós usamos. Sim. Às vezes a bater palmas, às vezes a chorar, às vezes... De acordo com o sentimento que se quer passar, não é? Então, a ideia é a construção de vários emojica tem que dar igual ao título de uma música e dizer-nos quem canta. Um exemplo. Vamos usar um a chorar. Sim. E o outro, por exemplo, a bater palmas. Sim. Pode ser o título Choro de Alegria, uma música. Um exemplo. E aí por diante. É a construção de vários emojis. Tem que dar igual ao título de uma música. O povo vai nos dizer quem canta. Uma música já existente. Sim, já existente. Ok? Já existente. Já existente. Vamos lá ver então, está no ar a nossa rubrica Emojica. Hoje com Solange de Neri. Vamos aqui na nossa tela, Solange, atenção aqui. Coloque o primeiro jogo. Vamos lá. Tens 20 segundos, Solange está aí. Meu Deus. Juntando isso. Vamos lá. Parece-me ser uma senhora. Sim. Que está com a mão levantada, ao lado está um sesgo. Ok? Zunguera, será? Certo! Mas não é fácil a brincadeira. Vamos continuar. Este é o primeiro da irmã Sofia, o tema Zungueira. Vamos a seguir conhecer a próxima. Vamos lá ver. Está aí. Mãos levantadas. Ei, Vitória. Será? Vamos confirmar. Vitória, será? Ainda tens 15 segundos ainda. Se quiseres consumir o teu tempo, fica à vontade. Será que é Vitória? Dez, nove. Do Miguel Buila. Do Miguel Buila. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três... Meu Deus. Dois, um... Acabou o tempo. Vamos confirmar se é. Aí está o nosso irmão Miguel Buila. Um grande abraço. Vitória do Miguel Buila. Está fácil, não é? Não sei se outro acerto. Está fácil. Vamos ver o próximo. Vamos lá ver. É. Meu Deus. Essa vai ser difícil. Isso é o quê? Paz? Não esquece. Isso é o quê? Bebê? Vai chutando. Vai chutando. Vai chutando. Vai chutando. Me dá uma... Quero uma bênção, será? Mirar seu Samuel, será? Vamos lá ver qual é que é. Ah, essa parece que é. Está aí. Caterina, ajuda-me aqui. É o Coral Montsinai, certo? Montsinai, sim. Não, mas já terminou? Já terminou? Já terminou, terminou. Ai, graças a Deus. Já não tem mais. Disseram para nós, já não errar, tirámos alguns pontos. Eu tenho. Agora, Solange, uma outra coisa. Existe ainda no meio gospel a situação do... Falava um bocado do preconceito. Sim. Mas essa coisa de... Não diria de inveja, mas das pessoas não estarem abertas a correções do tipo tu vas a uma igreja só porque não fazes parte da igreja e você não pode chegar e dar uma dica. Por exemplo, é melhor que seja assim, vamos cantar desta forma ou daquela. Existe isso no mundo gospel? Não existe. Quando tu vas, por exemplo, num mundo gospel e sugerir coisas, ainda há quem diga que se não é daqui dessa igreja, não vem cantar aqui. Sim. Ainda temos esse problema. Olha, Giovanni, vou te dizer que uma das coisas que nos dificultou muito para a divulgação das nossas músicas e para que o povo recebesse mesmo a nossa música no total, a música angolana, a música gospel nacional. Foi isso. Ok. A grande barreira que a gente vem quebrando há anos é mesmo nessa divisão entre pastores que não se falam. Até pode ser da mesma assim, mesma denomização por causa de algumas desavenças. Pastores de várias denominações, portanto, diferentes com estatutos, diferentes doutrinas, assim posso dizer, diferentes. Mas que não se falam, isso criava grandes barreiras. Por exemplo, tu és de uma igreja ou eu sou de uma outra? Ok. Existem eventos que eu realizo e não posso te convidar porque na minha não aceitam o artista da outra igreja. Essa foi uma das grandes barreiras. Mas o que ajudou? Workshops, conversas, debates. Hoje a gente consegue sentar no lugar onde tem católico, batista, metodista, protestante, todos, universal, mundial. O que é que vem quebrar a barreira? Músicos, nós os músicos com o trabalho que a gente tem feito há anos e que tem feito também alguns pastores se associarem entre os outros. Tudo bem que há falsos profetas, há falsos ensinamentos, mas não é muito por aí. Estamos a falar mesmo dos protestantes entre nós, pessoas que professam Cristo como Senhor e Salvador. Eu ainda acho que é tempo de parar com isso e dizer, olha, vamos erguer a bandeira que é Cristo. Porque nós tivemos aqui a campanha de ser fã. Eu, Giovanni, quase chorei porque uma equipe de estrangeiros saíram nos seus países para criar uma grande campanha de evangelização, quase mais de 4 mil pessoas. Enquanto que nós em Angola, eu em Angola, ainda com pouca idade, contei antes dos 40, ainda não vi uma grande campanha ar livre onde mais de 10 ou 15 igrejas uniram-se. Mas vieram americanos, vieram kenianos, ganenses, realizando... Mano, eu cantei, mas eu ainda falei, eu estou a pensar que estou na Nigéria. Porque nós temos visto várias atividades, os brasileiros fazem grandes campanhas, grandes concertos. Os nigerianos fazem no Congo, a gente baixa fotos do Congo a fazerem concerto ou campanha. A gente para, fala, mas isso é o quê? É concerto? Não, não é concerto, é mesmo campanha de evangelização. O que vai nos ajudar é isso, quebrar tabus e dizer não. Eu não concordo muito do jeito que você prega, do jeito que você fala. Pode não ser um falso profeta, porque aqui e agora tudo por nada. Eu acho que o diabo agora, a palavra certa na boca dele é falso profeta. Quando não quer se unir a outro, o pastor diz, ah, é falso profeta. Ah, ensino deles, se não for profeta desses ministérios agora em Nio Pentecostais, vai dizer não. Conforme eles pregam, não é assim que se prega. Há sempre uma desculpa entre nós cristãos... Para nós não nos aceitarmos, isso é reprovável. É mesmo reprovável. Isso nos faz nós não avançarmos. Olha, já estamos a terminar Solange. Ai meu Deus, estamos chotare. Estamos a terminar. Conversa tá boa, mas estamos a terminar. Solange, pode deixar tuas redes sociais, contactos para atividades culturais. Fica à vontade. Meu Deus, deixa já gritar aqui. Soio, estamos a chegar de mais breve. Amanhã sábado temos, amanhã sábado temos Grano Concerto de Irmão Longa, que venceu o Uniteu Estrelas ao palco. Ok. Então, estaremos amanhã no Sol e no Cine Clube, para Grano Concerto de Irmão Longa às 18h, às 15h. E então, no dia 17 de dezembro, mandar abraços à Turma Zulo, Grupo Zulo, meninos que dançam muito e gostam muito de mim. Estão sempre conectados a mim. Então, dia 17 de dezembro, na Samaria Viana, estaremos aí. Amanhã no Sol e mandar abraços a todo o povo angolano. Muito obrigada especialmente a você que ama música doce pela angolana, porque é por causa de você, que muita gente está a ouvir a música angolana. Abraços a todo mundo, a meu esposo, o Chocolata, a Antônio e o Chocolata, aos meus filhos, a toda a minha família. Tevezimbo! Se calhar eu já não regresso aqui. Muito obrigada a todos. O Atara, Giovanni, Ola Si, Oda, Tevezimbo, todos. Catarina, minha chará. Deus abençoe. Vou chorar, mas não vou chorar. Agradeço a vocês por tudo. Deus, vos abençoe, porque eu não pago nada. Vocês não recebem nada das minhas mãos, mas sempre que Deus toca os vossos corações, vocês ligam para mim e eu venho a correr. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Mas estou aqui em confirmação. Volta sim, senhora. Eu volto, né? Solange de Nery no Facebook. Volta sim. Deixa a sua mensagem. Agora, depois dessa conversa bonita com a Solange de Nery, vamos fazer mais uma curta pausa. Ela tem de voltar a cantar para nós para uma curta pausa daqui a bocado. O nosso artista da semana, Livong, estará aqui no meio de Inangola. Mas, por hora, a benção continua. Solange de Nery!